Bom, e caminhamos rapidamente para o fim deste Rocka Vila 2003. Repito as bandas que já tocaram, os Nechama, os Skill Prove, os NMC, no final tocarão Scream of Pain e aproveito, porque já está a cama, gente, para apresentar as bandas da manhã, vamos ter os Me More, os The Bright, Alma Divina, os Open e os Rise Paper Band. Amanhã à mesma hora, a partir das 22, o Rocka Vila 2003. Agora, os Salte. Se inscreva no canal. 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 A janela da vida Mas quando o ano está A vida é difícil Se eu for Mas o ano não será comprado Não me poderiam me encontrar Não me derramando o que eu estou lá Pra que a vida faz fã A vida faz fã E o tempo não para Mas o ano será durado A janela da vida Mas quando o ano está A vida é difícil E o tempo não para Mas o ano não será comprado Não me derramando o que eu estou lá E a vontade é só viver Não me derramando o que eu estou lá E a vida faz fã E a vida faz fã E a vida faz fã A final é igual que eu fiz Nem com o ano de alivio A final é igual que eu fiz Nem com o ano de alivio E a vida fica com o ano de alivio Nem com o ano de alivio Então eu vou A vida faz fã Deja dada A vida é só Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?